Nossa equipe voltou ao local do acidente que matou um homem, um jovem motorista de caminhão, ontem à noite em Vespasiano, na região metropolitana. Moradores continuam assustados, viu? Olha como ficou o caminhão, a carga e tudo mais. O cidadão morreu na hora. Vamos ver. A cena é assustadora. O caminhão parou dentro do córrego, destruído. O motorista perdeu o controle da direção nesta descida forte. Em alta velocidade, o caminhão derrubou um poste, quebrou o muro de um lote e invadiu o terreno. O veículo pesado desmanchou a construção, que já estava até com a laje, e também atravessou o muro na parte de trás. O barulho assustou os moradores do bairro Santa Maria, em Vespasiano. Eu achei que era até um trovão na hora, um raio que tinha caído. Aí eu estava dentro do salão, estava até fazendo uns treinos, de repente abalou tudo. Aí meu filho estava dentro de casa, do lado de cá, e eu levei um sustão, porque eu falei assim, não, pegou uma parte da minha casa, né, porque é bem de esquina. E aí, de repente, eu só vi aquela fumaçona subindo, e muita gritaria, que tinha uma moça na rua também, estava gritando, gritando, e a gente ficou muito assustada. O jornalismo da Record TV Minas esteve no local logo após o acidente. A área foi isolada pela polícia militar. A carga de sucos ficou espalhada às margens do córrego e na água. O caminhoneiro ficou preso no interior da cabine, esmagada e submersa. O motorista foi identificado como Iago Pelúcio Teodoro, de 25 anos. Ele era de São Paulo e provavelmente não conhecia o trecho. Justamente, às vezes até o Google Maps pode ter indicado ele para ele passar por esse caminho e não conhecer. Aí, quando ele entrou na rua, não teve como voltar. E o freio não aguentou o piso da carga. Como os fios da rede elétrica estavam energizados, os bombeiros tiveram que esperar a chegada de técnicos da CEMIG para começar o resgate. Quando conseguiram acessar a cabine, o caminhoneiro já estava sem vida. Na manhã seguinte, muitas pessoas ainda rodeavam o caminhão, impressionadas com o acidente. As rodas e o eixo traseiro foram arrancados com impacto. Tinha uma casinha ali, pronta, e ele levou o poste que estava aqui, tinha um poste aqui no início, levou o muro, levou a casinha e caiu lá do outro lado. Foi muito triste mesmo. Algumas pessoas recolheram parte da carga e alguns objetos, como um botijão de gás que estava no veículo. Os moradores ficaram sem energia elétrica e aguardavam a CEMIG para normalizar o fornecimento. A polícia conseguiu contato com parentes de Iago. O caminhoneiro faria aniversário daqui a dois dias. Infelizmente, foi um fato muito triste. Não deixa de ser triste mesmo, né? A gente viu ali, isso acontece muito. Esses GPS jogam a gente para cada lugar que eu vou te falar. Rua sem saída, rua que fala que está soltada e não está. Rua que você fala que tem rua, você chega lá e não tem nada, bate em frente de uma casa. É complicado isso. Já passei diversas vezes por isso, o que pode ter acontecido com esse cidadão aí. Bom, se estava em alta velocidade ou não, isso é a polícia que vai apurar através do tacógrafo, tá bom? Mas foi uma cacetada que entortou até as rodas do caminhão, pelo amor de Deus. A CEMIG informou que só pôde começar o reparo da rede elétrica depois que a polícia terminou de fazer a perícia. A empresa disse que a energia deve ser restabelecida ainda nesta tarde.